A abertura oficial da FEISMA, a Multifeira de Santa Maria, aconteceu na manhã deste sábado, dia 9 de novembro, no complexo do Centro Desportivo Municipal, o CDM. A presidente do Poder Legislativo santamariense, Cida Brizola, prestijou o evento. Também participaram da abertura da FEISMA a vice-presidente da Câmara, Lucie Duartes, os vereadores César Guen, Juliano Soares, Luciano Guerra, Marion Mortari e Valdir Oliveira, o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobon, os deputados estaduais, José Perriesgo e Valdeci Oliveira, o presidente da CACISME, Rodrigo X, secretários municipais, entre outras autoridades. É uma alegria estarmos aqui com a Câmara de Vereadores no apoio e a importância é realmente um empreender aqui na nossa região, que é uma feira que mostra o que nós temos de melhor e aquilo que nós temos para o futuro. Então, apoiar e ver e vislumbrar um futuro melhor através da nossa FEISMA é o que nós queremos. Convido a todos que venham participar da FEISMA, temos uns estandes lindos, maravilhosos, para que a gente tenha ideias e a partir das ideias um melhor futuro. O FEISMA simboliza todo o amor àquela Santa Maria que dá certo. São mais de 300 empresas. Eu estou vindo aqui agora da abertura da VAM. Lá a VAM gerando mais de 150 empregos. Mas aqui, eu simbolizo, essas 300 empresas aqui são no mínimo, no mínimo, 10 mil empregos direto. Isso é a Santa Maria que dá certo. A Santa Maria que vem as pessoas investindo de fora. Entre a iniciativa privada e o poder público, nós temos meio bilhão de reais para investir nos próximos anos. A 31ª edição da FEISMA enfatiza as mais de quatro décadas de existência da feira. Conforme o coordenador da multifeira, 280 expositores participam da feira em 2019. A gente trabalha, a gente pensa, a gente planeja bastante, a gente executa esse evento praticamente durante todo o ano. Sempre com o intuito de fazer o melhor possível. O melhor possível seja para os nossos visitantes, como também para os nossos expositores. São a razão de existir da FEISMA, visitantes, expositores. No momento que a gente tem bons expositores, a gente traz mais público. No momento que a gente traz mais público, a gente contenta os expositores. E assim a gente cria um círculo virtuoso, que vem sendo talvez a grande receita de sucesso da FEISMA nessas décadas aí de realização. A Câmara de Vereadores também está com um estande aberto à população durante o horário de funcionamento da FEISMA. Que será das 10 horas da manhã às 10 horas da noite, nos feriados, sábados e domingos. E das 4 horas da tarde até às 10 horas da noite, de segunda à quinta. No espaço vão ser disponibilizados aos visitantes obras editadas pela Lei do Livro e materiais institucionais do Parlamento Municipal. Porque a Câmara tem que estar sim aonde está o povo de Santa Maria, aonde está acontecendo as ações que vêm em benefício, que vêm em progresso da cidade. E a Câmara estará aqui com um estande para demonstrar, para mostrar o que é feito dentro da Câmara. É de extrema importância, porque está valorizando não só os parlamentares, não só o trabalho da Câmara, mas também valorizando a população que poderá chegar aqui para pegar informações, para saber qual o funcionamento, como é o funcionamento de uma Câmara de Vereadores. Legenda Adriana Zanotto